E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E aqui vamos dar continuidade ao nosso Homem-Aranha. Então, vamos continuar aqui o corpinho de onde a gente parou. Então, colocando ele aqui de ponta cabeça no fio da esquerda, coloque três azuis e entrelace. A dona azul, coloque duas azuis. Ande um azul. Coloque uma azul e uma vermelha. Ande uma preta. Coloque uma preta e uma vermelha. Ande uma preta. Coloque duas vermelhas. Ande uma preta. Coloque uma preta e uma vermelha. Ande uma preta. Ande uma preta. Coloque duas azuis. Coloque duas vezes. Agora, é só repetir esse passo mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Até essa penúltima azul aqui, para a gente poder fechar a carreira depois. Vamos repetir até aqui. Agora, só dar aqui dois vermelhos. Já dei a volta com o módulo de quatro aqui. Vou andar esses dois últimos vermelhos e pôr um vermelho em transação. vermelho em transação. Vermelho não. É vermelho, né? É um azul. Tá tudo azul. Aí ficou assim. Fechou aqui com azul e aqui atrás com azul e aqui na frente vermelho e preto. Já tá quase acabando o nosso Homem-Aranha, quer dizer, o corpo. Com o fio da esquerda aqui, vamos colocar três azul. Um prelaço. Ande um azul e põe dois azuis. Agora, vamos repetir esse passo. Vamos fazer nesse módulo de quatro. Ande um, põe dois azul. Dando a volta inteira aqui. Ou seja, mais um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze vezes. Até essa penúltima azul aqui. Então, aqui eu repeti as onze vezes e dei a volta inteira aqui com o azul. Agora, vamos andar as duas últimas azuis e pôr uma azul para fechar a carreira. No fio da esquerda. Primeiro, com a direita a gente anda. Aqui vai formar um cinco. Então, primeiro a gente anda um azul com o fio da direita e o fio da esquerda coloque três azuis. Ande dois azuis e coloca dois azuis. Aqui vai formar um cinco. e põe dois azuis. Aqui vai formar um cinco. e coloque dois azuis. E coloque dois azuis. E coloque dois azuis. Um de dois azul. Coloque dois azul. Um de dois azul. E coloque dois azul. Agora vamos dar aqui essas duas últimas azuis. Aliás, acho que é melhor pôr enchimento agora. Porque se não, se a gente já fechar aqui, acho que vai ficar muito pequeno aqui pra vocês colocarem. Uma dica que eu dou aqui pra vocês, como eu já dei na cabeça, vocês podem dar um nozinho aqui no corpo. Assim vocês podem pôr enchimento sem soltar os módulos. Então, eu vou pôr enchimento aqui, antes de fechar aqui esse módulo. Aí eu volto aqui pra gente finalizar aqui o corpinho do nosso Homem-Aranha, tá? Então, já volto. Bom, aqui eu terminei de pôr enchimento. Preenchi aqui o Homem-Aranha e agora eu vou andar aqui as duas últimas ações. Coloco um azul e entrelace. Agora a gente vai começar a fechar aqui o corpinho. Então, com esse fio aqui da direita, vou pôr um azul, preste bastante atenção. E vou passar o fio voltando essas três aqui. Então, eu passo o fio nesta, nesta e nesta. Passo exatamente o que eu tô fazendo. Voltando aqui as três. Agora eu vou subir essa bolinha que eu coloquei. E andar essa azul aqui do lado. Coloco uma azul e entrelace. Agora é só andar essas três últimas azuis aqui e dar um novo. Aqui a gente finaliza o corpo. Aqui eu já finalizei. Aqui eu já finalizei. Já dei um nó aqui. Não consegui filmar porque sem querer eu derrubei a câmera. Então, aqui já tá finalizado já com um nozinho. E ficou assim depois de pronto o nosso Homem-Aranha. Então, espero que vocês estejam gostando da aula. Não esquece de deixar o seu like. Clica no joinha aí embaixo do vídeo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E ative o sininho ao lado para receber as notificações. Então, na próxima aulinha iremos fazer os bracinhos do nosso Homem-Aranha. Então, até mais. Tchau! 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 Tchau!